Catingueira 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 Não soubes nunca Desse teu contraste Segura tua raiz E pede a Deus Que ela nunca siga assim Tão resseca um burana A terra quente e rachada O marmeleiro se enrama Mas não aguenta a queimada Sentindo como quem ama A terra quente e pede invernada Quanto mais seca a ribeira A Catingueira Fica em folha rada Catingueira Se um vintém O Deus se torna um milhão Pede a Deus Por quem não tem Prata e chuva no chão Pois somente a catingueira Aguenta ser calado Meu sertão Sertanejo não quer nada Vê na invernada A maior pensão O Deus se torna um milhão O Deus se torna um milhão Sertanejo não quer nada Sertanejo não quer nada Quanto mais Para meu pai